Música Boa tarde gente linda, gente querida do canal, gente abençoada Pessoal, ah, começou a ventar, olha só É só eu sair pra gravar na rua que começa a ventar Ó, um beijo aí no coração de vocês A gente tá vindo da casa da Heloísa Ó, aqui gente, ó, aqui é a entrada da... Como é o nome desse lugar aqui? Que você tinha um terreno Aqui é a entrada do Retiro, tá? Vai pro Retiro Retiro pertence a São Pedro da Aldeia, né Alessandro? Vai pro Retiro Cabo Frio é pra lá, ó A gente tá vendo aquela moto lá, tá vendo gente, ó Cabo Frio é pra lá Aí a gente vai passar em São Jacinto, coisa e tal Que é a área rural de Cabo Frio, tá? Vou virar um pouquinho a câmera Ó, pra lá a gente sai na... A gente sai na pista Que sai na pista pra Unamá Antes, ali na frente é a entrada pra Búzios, tá? Ali por Unamá E sai em... E das Ostras, coisa e tal, coisa e tal Pra lá, tá? A gente veio de lá, tá? A gente tá vindo da casa da Heloísa Mas eu parei aqui pra gravar Um videozinho comigo, Alessandro Vem cá, Alessandro Porque a gente quer mostrar pra vocês, ó Eu vou virar a câmera pra frente Vai ficar melhor aí depois Tá, então, gente É... Vou virar pra mostrar pra vocês Depois eu vou ter que tirar o alto mesmo Porque é a venta Bom, gente Agora eu tô mostrando a Alessandro, né? Eu virei a câmera pra frente Ó Eu queria gravar pra mostrar pra vocês, ó Cheio de... É cupim, né, Alessandro? Cupizeiro Ó De fora a fora, tá? Ó, um monte de cupizeiro Aqui, como eu falei A área rural, né? A gente tá atravessando a área rural Ó, cheio de cupizeiro, ó Pra lá, ó Tá vendo? É muito... É pé... É pé não, né? É casa de cupi Tá vendo, gente? De fora a fora Aquilo branco ali também é, né, Alessandro? É... É... Branco não Prato, cinza, sei lá Eu provavelmente vou ter que tirar o áudio, né? Do vídeo Porque tá ventando Como eu falei, venta sempre, né? Ó, é a área rural A gente vinha muito aqui Eu e Alessandro, quando... A gente... Lembra que a gente tinha comprado um terreno E a gente passou pro barbeiro Que a gente não conseguiu pagar? O barbeiro que... Ele já acabou de pagar o terreno, sabe? Se fosse nosso, a gente também já tinha acabado A gente pagava 250 reais por mês Mas a gente não pôde terminar de pagar Era aqui pra dentro, tá? Que é o... Meu nome é Alessandro? Retiro, né? É, retiro É lá pra dentro, tá? Bem... Bem lá pra dentro A gente anda... Anda aqui nessa estrada de chão A gente anda bem uns 40 minutos, tá, gente? Então, como eu falei pra vocês, tá vendo? Ó, cabo frio é pra lá E a gente já vai terminar aqui Pra gente ir embora pra casa É, a gente foi na Luísa Esse óculos que vocês viram aqui A Luísa me deu de presente Pra me ajudar aqui E a Alessandra falou que eu tenho que dar uma abelha Ó, a Luísa deu umas coisinhas pra gente A vocês verem aqui, ó Tá vendo? Em casa a gente vai mostrar, né Alessandra? É Então... Um grande beijo no coração de vocês Obrigado pelo carinho Pelo apoio de cada um de vocês Tá passando um caminhão Ó, tá vindo lá da pista A gente veio de lá também E a gente também vai seguir nessa direção Que eles estão seguindo, tá? Então, um beijo aí Obrigado pelo carinho, tá? Show? Show, né Alessandra? Show Obrigado, gente Segue a gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!